Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Letícia e esse é o nosso canal Letícia Artes. Se você quer saber como eu fiz esse joguinho da velha pro dia das crianças, então me acompanhe. Nós vamos precisar de pedras. Aqui eu tenho 20, porque eu vou fazer dois joguinhos, mas você precisa só de 10 pedrinhas pra fazer um jogo, tá? Então eu tô usando essa daqui, que é bem conhecida. São chamadas de seixos brancos. Ela é pra jardinagem, mas você pode usar a pedrinha de rio também. Nós vamos precisar também de tesoura. Uma caneta pra poder fazer um risco. Uma régua. Caneta espermanente pra poder fazer o desenho. Tinta Acre Puff, da Acrilex. Cola Pano, que é essa cola jeans, na verdade, da Acrilex também, mas se você não quiser, você pode estar costurando. E eu vou precisar de fitas ou barbantes pra poder fazer o fechamento do nosso saquinho. E vamos precisar de tinta spray da cor de sua preferência. Vamos precisar também de pernas de calça jeans, tá? Essa aqui era uma calça que eu tinha aqui, que já tava bem usada. E eu fiz uma bem muda pro meu marido, então, tô reaproveitando a parte da calça, que já tem essa costura, pra fazer a nossa bolsinha. Ou também, você pode fazer em juta. Aqui eu fiz uma sacolinha, mas você também pode estar comprando aí uma sacolinha pronta, do jeito que você quiser fazer. Eu vou passar uma costura aqui. Se você não tem a máquina de costura, você pode estar usando essa cola pano aqui, essa cola jeans da Acrilex, tá? Eu prefiro passar ela e passar uma costura à mão mesmo, porque como a gente tá usando pedras, então, pode ser que solte o fundo. Eu ainda não fiz o teste, então, é melhor você prevenir do que remediar. Eu passei a costura aqui bem reforçada, passei umas três vezes, tá? E agora eu vou virar. Já temos o nosso saquinho. Agora eu vou fazer os riscos aqui, e eu marquei um quadrado ali no centro, com uma largura de sete centímetros, e eu fiz a minha marcação do meu joguinho da velha, pra poder vir com a tinta Acripú. Esse meu aqui já está seco, né? Eu tenho esses dois. Então, esse daqui eu vou mostrar pra vocês. Com o ferro de passar roupa, você vai virar do lado verso, ok? Pra poder expandir. Depois que você verificar que a Acripú deu uma expandida e ficou fofinha, você vai revirar de novo pro lado certo, e aí a gente vai fazer um pique na parte de cima, onde vai colocar o cadarzinho, pra ficar bem legal e poder amarrar ali, tá? Nesse que a gente fez aqui por cima, eu vou expandir a tinta Acripú com a quentura do secador de cabelo. Dessa forma, você pode fazer essa secagem diretamente sobre a tinta. Essas pedrinhas eu vou pintar com a tinta em spray dourado, elas vão ficar dentro do meu saquinho rústico, tá? E pra fazer os X e os zerinhos, né? Eu vou usar tinta PVA de artesanato, e depois eu passo uma camada de verniz, depois que ela estiver seca, pra não ter o problema de soltar. Essas pedrinhas do meu segundo joguinho, eu pintei com o motivo de abelhinha e joaninha. Eu usei a tinta acrílica, mas você também pode estar usando a tinta PVA, ou a tinta pra artesanato. E em algumas partes eu usei a caneta permanente, mas eu recomendo que vocês usem mesmo a tinta preta pra fazer os detalhes, porque quando passa o verniz vitral por cima, pode ocorrer alguma alteração, ok? Depois que a sua peça estiver bem sequinha, você vai passar o verniz vitral, tá? E nas partes que estavam com a caneta, você passa rapidinho e bem de leve, pra não dar alteração na cor. Agora eu vou dar uma dica muito legal pra vocês. Eu aprendi essa técnica aqui, pra você alterar o tamanho, a largura do seu bico, do dimensional ou do acripuf. Pra ele ficar bem fininho, com um traço bem suave, é só você colocar um pedaço da fita durex na ponta e enrolando. Assim ela vai fazer um funil ali na frente, e vai ficar bem fininho. Eu aprendi essa técnica com a Flávia Pina, num curso de biscuit de noivos, e eu uso até hoje. Isso é um passo ótimo, porque fica com os traços muito finos, e pra gente fazer a imitação de bordados, no vestido de noivo é perfeito. Bom, então eu usei pra fazer a minha assinatura aqui, eu abreviei, escrevi, leia artes, e ficou assim, bem legal. Bom, então depois que eu finalizei, ficou assim, uma coisa muito linda. E aí é só você arrumar alguém pra brincar. Como o Charles não tá aqui, eu vou sozinha. sozinha. Ai, gente, ficou muito fofo. Ficou muito cuti-cuti, gente. Olha. O nosso outro, que eu também adorei, eu acho que esse aqui serve até pra adultos também, ficou assim. Puro ouro, chique demais, chique de doer, sabe? Bom, então ficou assim o nosso joguinho da velha, em duas opções pra vocês, aí serve tanto pra menino quanto pra menina. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, deixe nos comentários lá, compartilhe o vídeo, aproveita que ainda dá tempo pra fazer alguma coisa pro dia das crianças com seus amigos, tá? E não esqueça de se inscrever pra ficar atualizado de todos os vídeos. Feliz dia das crianças, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e beijo, beijo.